Como agradecer Pelo bem que fizeste a mim Não merecedor Mas provaste teu amor sem fim As vozes de milhões de anjos Não expressam a minha gratidão Tudo que sou e o que almejo ser Levo tudo a ti Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Pelas bênçãos sem fim Com seu sangue Que loucou-me Seu poder Levantou-me Adeus, seja glória Para sempre Amém Quero viver Para ti Tua vontade Obedecer E se aplausos Eu receber O calvar irei Me gloriar Com seu sangue Que loucou-me Seu poder Seu poder Levantou-me Adeus, seja glória Para sempre Amém 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 Quero viver Quero viver Que loucou-me Irei Me gloriar Com seu sangue Que loucou-me Seu poder Seu poder Levantou-me Adeus, seja glória Para sempre Para sempre Para sempre Amém Amém Para sempre Amém Uh, uh, uh